Oi pessoal! O vídeo de hoje é abrindo a porta do meu quarto aqui pra vocês, fazendo tudo pelo meu quarto depois da reforma, mostrando como que ficou tudo, agora com nadinho, decoradinho. Eu espero muito que vocês gostem! Bom, então aqui é a porta de entrada do meu quarto. Entra aqui, amor! Ficando aqui no comecinho. Aqui pra direita ficou o meu armário, como vocês acompanharam no Diário da Reforma. A gente tinha uma cômoda aqui antigamente e que não acomodava todas as nossas roupas. Ficava as minhas todas no quarto do Gui, as do Morna Cômoda, mais uma parte do quarto da Gi. E agora a Kobe, tudo aqui, só as blusas de frio que não, que a gente ainda teve que dar uma dividida. Mas isso vocês vão acompanhar quando eu fizer o tour por dentro dos armários, que é um vídeo que eu vou fazer um pouquinho mais pra frente, tá? Então aqui ficou esse armário de três portas. Todos os móveis planejados aqui do nosso quarto, quem fez foi a Newhammer. Vou deixar o contato deles aqui embaixo pra vocês. É uma marcenaria, assim, incrível. Eles fazem tudo do jeitinho que você quer. Material, acabamento. Foram super pontuais no prazo. E eles são aqui de Diadema. Aqui na região do Grande ABC atendem todo ABC, São Paulo, Litoral, Estado de São Paulo todo. Pra quem se interessar, quer fazer um orçamento com eles. Acessa aqui embaixo todos os dados e vocês têm 10% de desconto, tá? Bom, aqui ficou então o armário com três portas de correr. A gente deixou duas aqui na laca branca e essa de espelho, que corre pra todos os lados. Eu posso usar a porta de espelho aqui, aqui ou aqui no canto. Isso é muito legal, porque quando eu quero fazer foto de look, eu jogo ela pra cá, que eu tenho mais espaço. E consigo fotografar bem melhor. Agora entra, amor. Aqui tem o tapetinho, que é um tapete que eu deixei aqui de entrada, um dos três que eu tenho aqui no quarto. Aqui em frente o guarda-roupa fica a caminha da Suzinha. Ela dorme no nosso quarto. Até umas 5 e meia da manhã, né, amor? Isso. Dá umas 5 e meia, ela começa a raspar. Eu durmo desse lado, ela começa a raspar. Pra pedir pra subir pra cama, aí a gente sobe ela pra cima. Mas a boa parte da noite, da madrugada, ela dorme aqui no cantinho. Então, ela aqui. Minha filha, fala, eu durmo. Eu durmo aqui, do lado de mamãe e do papai. Oi. Muito gostosa. Bom, é aqui pra esquerda, quem acompanhou o diário de reforma do apartamento todo, lembra, né, que aqui sempre teve essa banheira, que antes a minha proprietária colocou. Ai, gente, desculpa a falta de ar. Essa barriguinha aqui, a gente tá deixando a mamãezinha aqui cansada. A gente já fala assim, meio ofegante. Mas enfim. Aqui lá, quem acompanhou o diário de reforma, lembra que tinha um vazado aqui, né, que dava pra ver o quarto lá pra dentro. A gente fechou. A gente não sabia, inicialmente, ainda o que fazer com esse quarto, porque a gente não sabia se a gente ia ter outro filho ou não. Enfim. E acabou ficando aqui. Quem mais usa essa banheira hoje em dia, vocês podem perceber ali pelos brinquedinhos, né, é a Gi, ela se diverte aqui, a gente sempre enche, faz banho de espuma pra ela. Mas a gente vai deixar aqui mais um tempo, mais uns dois, três anos. Porque, na realidade, esse espaço, ele era pra ser o banheiro do quarto do Gui. O quarto do Gui, ele é pra cá, olha. Então, na planta original, aqui seria fechado, essa parte seria fechada. E tinha uma porta aqui, que abria pro quarto do Gui ali. Então, seria uma suíte pra ele. E a antiga proprietária fechou, porque ela era sozinha, não tinha filhos, não tinha nada, pra ampliar o quarto dela e colocar essa banheira. O que a gente tá pensando em fazer aqui futuramente? Hoje, o quarto do Gui tem o banheiro dela, que a gente deixou lá, porque quando a gente mudou pra cá, a gente só tinha ela de filha. Então, ia ficar a suíte dela lá, e aqui ia ficar desse jeito mesmo como tá, inicialmente. A gente não sabia se no futuro ia colocar uma banheira maior. Enfim, a gente ainda não tinha pensado nisso. Mas é agora, com o Gui, que a gente decidiu fazer. Como eu falei pra vocês, nosso armário, ele ainda assim não acomoda todas as nossas roupas, todo o armazenamento que a gente tem ainda não é suficiente pra tudo que a gente tem. Então, a nossa ideia é, daqui uns dois, três anos, fazer uma reforma bem grande aqui, bem grande mais ou menos, no nosso apartamento, que a gente vai ter que contratar engenheiro, arquiteto, tem que viabilizar tudo isso, que é de tirar essa parede, aquela, unificar aqui tudo, fazer mais armário aqui. Então, esse banheiro não vai mais ser um banheiro, ele não vai mais existir. E aí, o banheiro do quarto da Gi, a gente vai adaptar pros dois. Então, o quarto da Gi não vai mais ser uma suíte, vai ser um quarto dela, o dele, o quarto dele. E o banheiro vai ser incomum pros dois, ele vai ficar fora do quarto da Gi. Mas aí, futuramente, quando eu for fazer, vocês vão vendo, vão entendendo, que aí eu acho mais justo. Não vai ser um banheiro dentro do quarto de um e o outro sem banheiro, tendo que usar o banheiro do irmão, sabe? Vai ficar um banheiro pros dois, mas isso vai pra daqui uns dois, três anos, por enquanto. A gente não vai mexer com isso, não tem necessidade, é muito pequenininho, fazer reforma assim com o bebê em casa é meio complicado, né? Então a gente vai deixar do jeito que tá. Aí aqui, então, tem a banheira, aqui as cestas de roupa pra passar, lá no fundo, minha penteadeira de joias, que eu vou gravar tudo pra vocês também, mostrando como que eu organizo tudo. E ali do lado tem um gaveteiro, três gavetas, com os meus acessórios de cabelo, chapinha, secador, babyliss, essas coisas. E tem a chuveira que ficou lá, né? Que era da antiga proprietária lá, deixa a gente, nem tirou. Tem a cortina rolou também, que é blackout. É muito bom, porque como aqui é tudo aberto, né? Tem esse vazado, tem que ter pra não ficar vindo claridade pela manhã. Aqui, então, é o nosso quarto. Uma visão geral aqui pra vocês verem. Aqui é a nossa cama. Ela é tamanho quinto, então ela é bem... Ocupa um espaço, assim, bem grande aqui no quarto. Mas agora é ótimo, porque com dois filhos, né? Eu e o Mora, a gente já não é pequenininho, então é bom porque cabe todo mundo. E uma filha de quatro patas. Então cabe todo mundo aqui, vira uma festa só. Aqui, olha, tem um criado. A circulação ficou bem legal, ó. Tipo, passa totalmente. Funciona bem dessa forma. Deixa eu ficar pra cá agora, pra vocês poderem ver melhor. Aqui, então, tem um criadinho, que a gente mandou fazer também com a New Hammer. A gente trocou os que a gente tinha. Em cima, eu tentei deixar com menos coisa possível. Ficou só um vasinho, assim, pra dar um charme, porta-retrato. Esses dois passarinhos. Eu tentei deixar a decoração, assim, toda bem harmônica. Então, tem bastante rose gold, vocês vão ver. Aí é pra deixar a bijuteria, que eu tiro a noite com preguiça de guardar lá na penteadeira de joias. Vou deixando aí. É um porta-copos, porque a gente tem costume, às vezes, de assistir série, tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, pra não ficar manchando o vidro. E é basicamente isso. O criado tem duas gavetas, tem esse vão aí, que eu deixo um livro que eu tô lendo no momento. E é isso. Aqui pra cima, a gente colocou esse maleiro, que ocupa toda a extensão da cama. Ele ficou com três portas, mas dentro ele tem seis divisões. Cada porta é pra duas divisões. E aí, lá em cima, eu deixo as minhas bolsas. Que eu não vou mostrar agora também, porque aí eu vou mostrar no tour pelo quarto, pra vocês verem. É, no tour pelo quarto, ó. No tour pelo guarda-roupa. Aí eu mostro pra vocês como que foi organizado. Mas ficaram minhas bolsas. Blusinhas de frio e coisas de praia e de inverno. Tipo, luva, golo. Coisas que a gente usa, mas não com tanta frequência. Assim, não é... Não são roupas de uso diário, no caso, né? A cabeceira da cama a gente também mandou laquear com a New Hammer. Ela já tinha aqui, essa cabeceira já existia. Era da antiga proprietária. Só que ela, como já tinha um tempinho aqui, ela tava bem amareladinha. A gente mandou laquear, que eles pintam, né? E passam essa camada brilhante pra ficar em harmonia com o restante dos móveis. Aqui, gente, foi um espaço que a gente teve, assim, que fazia um verdadeiro milagre. Porque eu não tinha, assim, se a gente fosse deixar aqui livre só pra cortina, eu não teria lugar pra guardar os meus sapatos, que ficavam todos lá no quarto do Gui, na sapateira, que era lá antigamente, que vai ser agora uma parte decorativa. No Diário de Reforma do quartinho dele, que sim, eu estou gravando, vocês estão me pedindo. Mas eu tô gravando, é que eu tô esperando chegar mais coisa pra poder postar aqui pra vocês verem. Meus sapatos ficavam lá num espaço que a gente hoje vai usar pra decoração. A gente tirou as portas e vai usar como nicho decorativo pra ele. Eu não tinha onde guardar os meus sapatos. Então essa foi uma saída que a Jaque, nossa designer de interiores, deu pra gente. Eu tive, na verdade, a ideia foi minha. Eu falei, Jaque, tem como colocar um armário aí? Porque eu sei que é um cantinho mesmo. Fiz milagre aqui com a organização, gente, fiz milagre. Vocês vão ver quando eu mostrar o tripelos armários aqui, como que tá organizado tudo, mas assim, ficou perfeito. Coube tudo bonitinho, tá organizadinho, bonitinho, fácil de manter e salvou a vida. E aí a minha penteadeira, que também era lá no quarto do Gui, veio pra cá. E a gente teve que fazer ela embaixo da janela. Ela ficou com menos profundidade, porém bem mais extensa que no caso, né? Então com isso eu consegui fazer mais gavetas. Coube tudo que eu tenho de maquiagem aqui nessas gavetas laterais. Pincéis que antigamente eu deixava em cima da minha penteadeira. Só que era um saco, porque fica pegando pó, tipo, dava uma trabalheira só pra limpar. Ficou tão organizado assim, tão espaçoso, que eu consegui deixar os pincéis dentro da gaveta também. E óculos de sol. Mas depois também vou fazer um tour só pela penteadeira, mostrando a organização, como que eu fiz tudo bonitinho, tá? Mas aqui o mais legal é que ficou a minha penteadeira barra o cantinho de trocador da Gi. Porque lá no quartinho da Gi não tem cômoda, né? A gente não quis ocupar espaço com isso, só pra ficar usando ela pra trocar. Porque o guarda-roupa lá é muito bom, já tem tour aqui pelo guarda-roupa da Gi, eu deixo linkado aqui pra vocês verem. Acomoda todas as roupinhas dela, então não tinha necessidade de eu enfiar uma cômoda lá só pra ficar trocando ela. Então a gente troca ela aqui na cama, olha. Já fica o trocadorzinho dela aqui. A nossa cama é bem alta, então isso ajuda a não dar dor na coluna quase na altura de uma cômoda, então é bem tranquilo pra trocar ela. E aí aqui ficam as coisinhas de trocar. Aguinha, hidratante, pomadinha, algodão, cotonete, tudo que a gente precisa sim pros cuidados de higiene dela ficam aqui. E embaixo nas gavetas ficam as minhas coisas. Então é uma penteadeira de mãe, dividida aí com a filha, com o trocador da filha, mas funciona bem por aqui. Aqui eu tenho o puffzinho, olha. pra sentar, me trocar. Dá pra pegar daí, amor? Aí as fraldas... A fralda não é muito decorativa, mas... Ai, gente, grávida sem equilíbrio, eu tô caindo. Enfim, a fralda não é muito decorativa, mas precisa, né? Então fica aqui durante o dia no puff, que já fica ao alcance. E o puffzinho, quando eu quero me arrumar, eu puxo, sento. Também, olha, ficou uma circulação boa, era uma coisa que eu tinha muito medo. Quando a gente, tipo, não encontrou lugar pra fazer a minha penteadeira, que é algo que eu uso muito. Eu não maquio muito pelo meu trabalho, né? Eu precisava ter, só que eu fiquei com muito medo de colocar aqui e não ter uma circulação boa. Então eu fiz um projeto bem detalhado, tipo, centímetro calculado por centímetro, pra gente ter uma circulação aqui e conseguir andar legal, não ficar aquela coisa que você tem que passar assim, sabe? murchando a barriga, que aí já pensou grávida agora, andando aqui murchando a barriga? Não ia dar certo. Então funcionou, a gente pegou a extensão toda e o criado saindo de baixo, olha. Dá pra ver daí, amor? Dá. O criadinho do amor é igual o outro. Ele sai de baixo, que eu acho super charmoso, assim, fica bem compacto, sabe? Bem organizadinho. Aí aqui do criado do amor, ficou um porta-joia aqui de vidro pra decorar, uma foto nossa. Tem também uma... um porta-copinho ali, dá pra ver, amor? É, dá. Um porta-copinho preto. Aqui na bancada tem a bandeira de perfume, que aí ficam todos os nossos perfumes, tanto os meus como os do amor. Ficam aqui, vou deixar passando mais um detalhe pra vocês verem. Aqui na cabeceira também, olha, tem uma luz intermediária, olha. Vixi, peraí. Estourou? Estourou. Ela fica bem gostosinha à noite, ó. Vou apagar a luz principal aqui pra vocês verem. Fica bem aconchegante, sabe? Eu gosto muito de ler à noite, e aí eu deixo só nessa luz acesa, que fica bem confortável. Eu acho até que destaca o papel de parede também. Que também já tinha aqui, a gente não trocou. Eu gosto desse papel de parede, acho neutro, acho leve. E tem essa luz. Daí aqui, vou mostrar pra vocês... Ah, aqui também tem luz. Acende aqui, amor, pro pessoal ver. Que é a luz do cortineiro. Ai, que bonito que fica. Tudo com luz amarela. Fica bem aconchegante. Dá pra perceber, amor, no vídeo? Ah, dá pra perceber. Dá? Aqui é a nossa cortina, que eu mostrei também no diário de reforma pra vocês, que a gente precisou mandar fazer. Agora, com a reforma que a gente fez no nosso quarto, com a adaptação que a gente fez vindo pra cá, né? Sendo expulsa do meu closet, que é o quartinho do Gui agora. E, antigamente, a gente tinha uma cortina aqui, que ela pegava de parede a parede. Pegava tudo, porque eu não tinha esse móvel aqui, e eu não tinha aquele móvel lá. Era uma cortina de tecido, voal, com um blackout atrás, enfim. Não consegui aproveitar ela, claro, por conta da penteadeira, do móvel ali, do móvel aqui. A gente teve que ir atrás de outro modelo de cortina. E aí, pesquisando, eu encontrei a Leta Decor, que é uma loja só de cortina, de decoração, tapete, papel de parede. Enfim, tem uma coisa mais ainda que a outra. Fica aqui em Santo André, pra quem for da região do ABC, mas eles enviam pra todo o Brasil. Eles vendem pro WhatsApp, papel de parede, cortina, tudo, tá? E vocês também tem cupons de desconto, falando que são minhas seguidoras, 10% de desconto. O preço deles, gente, foi o melhor que eu encontrei. De verdade. Foi o melhor valor. Qualidade também. Olha, vou mostrar pra vocês. A gente optou por esse modelo, que é a Romana. Ela é blackout. Então, isso aqui é pra dormir de manhã? Fica uma beleza, gente. Fica tudo escurinho. Mostrei pra vocês um diário de reforma, mas eu vou mostrar aqui também. Agora eu vou abrir aqui, vou fechar, pra vocês terem uma noção, tá? Daí ela abre assim, olha. Ela abre... Opa! É que eu tenho bastante coisa aqui, então tem que dar uma adaptada, ó. Ela vai abrindo em módulos. Então, cada coisinha dessa, ele abre... Você pode só deixar assim pela metade, né? Mas deve ficar pela metade. Então, se você quiser abrir por módulo, olha, aqui eu abri um módulo. Beleza? Aí aqui, olha, eu abro mais um. E aí, subo até o último. Então, ela toda aberta fica assim, não fica pegando na janela. E... Eu achei ela muito bonita, muito diferente, assim, bem charmosa mesmo. Agora eu vou fechar aqui, pra vocês verem a questão do blackout. Ó. Pra fechar, a mesma coisa. Dá pra fechar, deixar assim, meio aberto. pra eu, então, fechar o total. Aí, o que eu vou fazer? O amor vai apagar a luz. Opa! O amor vai apagar a luz pra vocês verem como que fica. Ai, tem que apagar daqui também, amor. E é do banheiro. Olha só, tudo escurinho. Dá pra ver alguma coisa, amor? Tirando os feixinhos aqui de luz? Não dá pra ver nada. Não? Mas esses feixes dá, né? Dá um pouquinho. Então, aqui do lado, deixa eu acender agora pra mostrar pra vocês. O que acontece? Tanto desse lado, como daquele, é o mínimo de passagem de luz que tem, porque, como a gente tem esse móvel aqui, e a sapateira ali, não tem como essa cortina avançar pra cobrir tudo. Se a gente não tivesse esses móveis, eles conseguiriam... Porque, olha só, o tantinho que tem aqui, ó. Não tem nada. A janela termina aqui, já é aqui. O ideal é deixar com 15 centímetros de cada lado, pra não pegar nem esse feixe de luz, ficar tudo escurinho, escurinho mesmo. Mas, como aqui é o espaço que a gente tem, a gente não tinha alternativa, fica essa pequena passagem de luz, mas que não incomoda nada pra gente dormir. Ela é 100% blackout, a que a gente tinha aqui era 70%, então, tipo, é completamente blackout mesmo, tira tudo. E pra gente é maravilhoso, né, amor? Muito bom. Pra dormir, melhor coisa da vida, muito gostoso. Aqui ficou a nossa televisão, que a gente escolheu esse suporte de teto mesmo, que eu acho que de todos... Aqui era o que melhor funcionava. Como eu falei, a circulação aqui no quarto ficou boa, funcionou muito bem, olha. A gente anda aqui normalmente, no nosso outro apartamento, a nossa televisão era aqui. E a gente fez um nicho pra colocar a TV dentro. E mesmo com o nicho pra colocar a TV dentro, a gente tinha que passar assim, né, amor? É. Se espremente, se esfregando na parede. E aí, isso já dá tudo, né? Porque não tem como você ficar encostando. Aqui, não, a gente anda normalmente, porém, se essa televisão a gente tivesse colocado aqui avançando, não ia dar, não ia colar. A gente talvez tivesse que fazer esse nicho, mas eu acho que aqui em cima ficou bem melhor. Até pra assistir, a gente gostou mais, né, amor? Muito bom. Fica deitado. É, eu tinha medo de não gostar, tipo, da dor no pescoço, alguma coisa nesse sentido, mas a gente super se adaptou. Funciona muito bem por aqui. E, bom, aqui do quarto é isso, agora pra cá tem a porta do nosso banheiro, aqui em cima ficou o ar-condicionado, foi o único lugar, assim, que a gente conseguiu encontrar pra colocar pra ter queda, pro banheiro, que tem que ter queda pro ralinho, essas coisas. Aqui foi o melhor ponto que a gente encontrou. E pra cá era o nosso banheiro, né, da nossa suíte, que ele é assim, olha. Entra lá, amor. Não dá pra entrar, cabe o meu aqui. Olha só. Aqui tem a pia, sem nenhum segredo. E o gabinetezinho aqui embaixo. Eu gosto porque ele é todo clarinho, então é bem leve, assim, bem neutro. É, ele é maior do que o banheiro que a gente tinha no nosso outro quarto, no nosso apartamento, né, Mas ainda assim, não é nenhum banheiro super grande, né, então ele ser bem clarinho, bem leve, eu acho que amplia mais ele. Aqui tem o espelho. Ah, sim, uma coisa que eu gosto muito nesse banheiro, que a antiga proprietária fez, que assim, eu vou levar isso pra vida. Se eu mudar de apartamento, qualquer lugar que eu for, eu vou fazer isso. É não colocar azulejo, revestimento nos banheiros e na cozinha. Gente, isso é vida pra lavar, pra manter, vocês não estão entendendo como é muito mais fácil. Essa tinta, como que chama, amor? Epóxi. Epóxi. Ela é própria pra ambientes de área molhada, porque ela, mesmo com a umidade, né, que fica o vapor, essas coisas, ela não vai ficar embolorada, vocês podem ver, tá tudo branquinho. Não vai ficar nada e ajuda muito na manutenção, você não tem que ficar lavando, rejunte, sabe? Essas coisas facilitam demais, demais, demais. E aqui só tem revestimento mesmo na área do box, olha. Na parte do banheiro, porque aí não tem como, né, tem que ter, porque ali não é vapor, ali é água direto que entra em contato, então precisa ter. Aqui, então, o vaso sanitário e aqui, olha, cestinho de lixo, suporte de papel higiênico, aqui as toalhas. Aqui, gente, já tem um vídeo no canal falando tudo sobre o nosso box do banheiro que a gente acabou de trocar. Ele tá novinho, olha. ele é desse modelo aqui, que é o modelo flex, que ele é um modelo que ele abre completamente e dá pra super aproveitar, opa, ó, dá pra super aproveitar toda a área interna do box. Isso a gente quis trocar por conta do Gui que tá vindo, né, a gente vai dar banho nele na banheira e o box do outro banheiro que é o do quartinho da Gi hoje, ele é... Aquele fixo. De abrir, é. É, de correr, de porta de correr, era o mesmo que a gente tinha aqui. Pra dar banho na banheira, a gente tinha que ficar espiridinho, tudo juntinho. E, tipo, perder a metade da banheira porque ela pegava a área toda do box, só que como uma parte era fixa, a gente não conseguia entrar. Então era bem ruimzinho, assim, pra acessar. Aqui não, ó, a gente vai deixar esse banheiro só pra dar banho nele quando ele nascer e a gente começa a tomar banho lá no banheiro da Gi. E aqui a banheira vai ficar por inteiro, a gente não precisa ficar espremidinho, olha. Fica super de boa aqui pra dar banho nele. Aqui, olha, dentro da área do box tem o nicho que aí ficam todos os produtos de cabelo, sabonetes, as coisas. Eu coloquei esse suportezinho que ele é vazadinho pra deixar os brinquedinhos da Gi de banho que a gente dá banho nela aqui já lá de pé e ela fica toda distraída, brincando, fica, vira um momento agradável pra ela, a hora do banho, né, um momento de brincadeira. Olha como é prático esse box, ó. Eu tô aqui, ele fecha completamente. Ah, sim, isso é muito bom também pras buchudinhas, pras gravidinhas, ó. Tá vendo que não tem que passar se espremendo porque ele abre completamente. Lá no nosso outro apartamento o box era de porta de abrir mesmo. Gente, o último mês eu tinha que entrar assim, toda de lado, me esquivando porque a barriga grande, né, já atrapalhava bastante. E é isso, gente, acho que eu mostrei tudo aqui pra vocês o nosso quarto. Acho que eu não esqueci nada, não, meu amor? Acho que não. Tem tudo. É, mostrei tudo. E é isso, gente, esse foi o tour pelo meu quarto. Tentei mostrar tudo nos mínimos detalhes pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, de ver como que ficou o nosso quentinho. Pra quem não assistiu, tem o diário de reforma aqui no canal também. Eu deixo linkado aqui pra vocês verem como que foi todo esse processo. E se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo. E se inscrever no canal também, no botãozinho vermelho, pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!